Hoje é dia de comer apenas comidas quadradas e apenas comidas triangulares. Tá ansiosa, mami? Me dei mal, Lulu. Quadrada é mais fácil. Eu acho que esse desafio vai ser fácil pra mim e difícil pra você. Não é tão fácil, né, Lulu? É que a gente não pode cortar a comida daquele formato, entendeu? Ela já tem que vir ou quadrada ou triangular. Olá, meninas e meninos. Tudo bem com vocês? Minha voz até deu uma falhada e ficou... Tudo bem com você? Lulu, já tenho uma comida pra você aqui, ó. Hã? Eu acho que isso não é uma comida não, né, mami? Ah, não é. Mas, gente, sabia que eu nunca consegui nunca mesmo montar um cubo mágico? Eu nunca consegui montar um cubo mágico. Um dia eu ainda consigo. Hora do meu café da manhã. Café da manhã, não tão de manhã, mas café da manhã, né, gente? Queria um pedaço desse bolo, mas ele é retangular. Então eu não posso. E essa bolachinha também não posso, porque ela é redonda. Mas nós temos aqui este pãozinho, que ele é retangular. Só que eu não vou comer o pão inteiro, né, gente? Então quando a gente vai servir o pão, ele é quadrado. Então eu vou cortar um pedaço. Eu super sei abrir. Mami do céu, que calor. Será que lá fora tá mais... Menos calor ou mais calor? Muito mais calor, gente! Meu Deus do céu! Cortou até o seu almoço. Vamos cortar aqui um pedaço, então, ó. Um pedaço assim. E... Olha só! Quadrado, hein, gente? Uhul! Esse pão, vamos ver o que a gente pode passar no pão. A manteiga tem embalagem retangular. Ahn... Mousse de chocolate! Ai, meu Deus do céu! O que é isso aqui? Vamos ver... É patê num potinho o quê? Quadrado! Então eu acho que vale, né, mami? É, vale. Da padaria também valeria, você viu? É mesmo! É quadrado também, hein, mami? Eu acho que, em relação a líquido, só pode tomar se tiver num copo do formato. Gente, eu não vou beber nada o dia inteiro, porque nada é triangular. E... Como é que se comer? Come, come. Muito bom, gente! Adorei! Café da manhã garantido. Eu também vou me dar bem, sabe por quê? Porque ontem, Lulu, porque ontem nós compramos pizza. Pizza! Eu sei que ela é redonda, mas já vem cortado no formato triangular, então... É verdade, na minha cabeça vale, mami. Olha lá! Então, Lulu, eu vou pegar um pedaço de pizza e esse vai ser o meu café da manhã. É, não é um café da manhã tão saudável. É muita sustância, né, pra um café da manhã. Mas, eu acho bom, mami, e é triangular. Eu vou colocar, então, pra esquentar. Já mostro pra vocês que eu vou comer triangular. E olha aqui! É triangular, não é? Não é, né? Ah, mas é um pouco. Todinho! E eu acho que ele é quadrado, não é não, mami? Acho que não é não, hein, gente? Eu acho que ele é um retângulo. Eu acho que é meio quadrado. Quadrado tem que ter os quatro lados iguais. E esse aqui, ele é mais alto do que largo. Então, não pode. Totalmente triangular, né, Lulu? Deixa eu ver se é mesmo ou chega perto. Verdade, mami. Bem triangular mesmo, tá? Correi o celular aqui, galera. Não foi um pão, não foi. E aí, mami, tá boa? Muito boa. Pizza de milho com queijo. E esse bacon. Chegamos aqui no mercado. E agora a gente tá escolhendo um piniquinho pro meu pai. Esse aqui é o meu pai. E ele escolheu. Agora ele vai testar pra ver se é esse mesmo que ele quer. E aí, gostou desse papo? Gostei. Ele vai levar esse, então. Brincadeira, né, gente? E o berço? Eu adoro olhar essas partes de criança. É muito legal, né? De bebezinho, gente. É tão legal. Não é bebê conforto. Como o meu nome diz que vai no carro? Meu pai é muito doido, meu Deus do céu. Estamos aqui no mercado e eu vou garantir meu café da tarde, meu almoço, minha janta. Porque agora é a hora. E olha o que eu achei aqui. Ó, não sou eu que vou cortar. Já vem cortadinho. Triangular. Esse aqui vale. Então, eu vou pegar. Eu vou pegar. Deixa eu pensar, gente. Eu gosto de frango. Ó lá. Aqui, gente. Quanta coisa triangular que eu posso comer. Eu tô pensando aqui, mas algum queijinho desse eu vou levar. Porque também dá numa refeição, né? Assim, tipo, no meio da tarde. Super funciona. Achei aqui o quê? Bolenguinho, gente. E tem aqui a caixinha quadrada e dentro tem vários quadradinhos, né? Então, ó. Já vai para a nossa cestinha. A caixa pode ser quadrada, mas dentro também tem que ser quadrada. Não, o importante é o que eu estou comendo tem que ser quadrado, entendeu, gente? Não tem problema a caixa. Mas o que eu tô comendo tem que ser quadrado. Então, vamos continuar procurando. Eu confesso que eu achei que fosse ser mais difícil, mas eu tô me dando bem. Esse aqui é o pedaço de triangular. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, quanta coisa triangular tem nos queijos. A maioria das coisas não são quadradas, são retangulares. Então, fica um pouquinho complicado. Mas vamos procurar aqui. Olha lá, gente. Todos os queijos já cortados de forma triangular. Esse aqui é o pedaço pra mim. Olha lá, gente. Gente, será que tem alguma fruta quadrada? Eu acho que não. Eu acho que só se, tipo, se cortar no formato, né? É, eu acho. Vamos olhar aqui, então, se tem alguma... Banana não é. Gente, que louca! Eu ia falar que... Gente, eu ia falar que banana é quadrado. O que que... Meu Deus, eu tô doida. Hum, vamos continuar. O que que é isso aqui, ó? É um potinho. Não é quadrado. Não é quadrado. É só o pote que é quadrado. Vai ser um pouco complicado, hein, gente? Não me lembro de nenhuma fruta que seja, assim, triangular. Então eu vou passar direto aqui das frutas. Mas eu vou aqui no setor de panze do bolos. Vamos ver se tem alguma coisa triangular aqui. O que que é isso aqui, papi? É quadrado, hein? Abóbora. Será que é bom? É quadrado. Não é muito quadrado, não. É um formato meio... É. É um formato meio indefinido mesmo, gente. É, gente, muito retângulo, redondo, nem quadrado, hein? Eu acho que a Lu também não vai se dar muito bem aqui. Gente, tá muito difícil. Então a gente vai abrir uma leve exceção pra... Ó, esse daqui, o fundo é redondo e a tampa é quadrada. Mas a gente vai abrir uma exceçãozinha para um iogurte que eu achei aqui. Tem lá, ó. Eu achei quadrado. Meu pai tá falando que não é quadrado. Eu achei que é. Vou mostrar pra vocês. Ó, a tampa dele é quadrada. E o fundo é assim, tá vendo? Não é, tipo, não é redondo, redondo, mas também não é quadrado, entendeu? Então eu acho que vale. Meu pai tá falando que não, mas eu acho que sim. Coloquem aqui nos comentários se vocês acham que vale ou não. Como eu não achei nada aqui em pães e doces, gente, eu vou praqueles de biscoito. Quem sabe lá eu encontre alguma coisa que seja triangulada. Gente, eu acho que essa torradinha aqui, ela é meio quadrada, hein? Não é nem um papo, ó. Quadrada, só que a pontinha é meio redonda, mas é quadrada, vai. Ah, então... Opa, opa. Então vale também. Torradinha é bom, torradinha é bom, gente. Uma geleinha assim. Geleinha é quadrada? Ai, é redonda, gente. Não, não acredito. Opa. A gente, tô aqui no setor de iogurtes e vou fazer uma reclamação. Manda, gente, que seja no formato... Alguém pode fazer no formato triangular, por favor? Essa bolachinha aqui, ó, na imagem, ela tá retangular, porque ela tá cortada ao meio. Mas é, olha aqui, ó, é quadrada e ela é muito boa. Gente, mas eu só tô achando doce. E agora, galera? Difícil, difícil, viu? Tem mais bolacha quadrada. Gente, só tem bolacha, né? Aqui, ó, uma bolachinha quadrada também. Ó, quadrada. Achei. Vou mostrar pra vocês. Parece quadrado, mas... Ó, são dois e triangulares. É esse eu posso. É, eu acho que não é muito quadrado esse, né, papi? É um quadradinho, né? Eu acho que não é. Eu não gosto. Eu acho que não é um quadrado. E esse? Opa, opa. Eu acho que esse aqui é, hein? Não é não. Olha o formato dele, é meio... Estou aqui no setor de doces, bolachas, biscoitos, Mas também não tem nada. Achei até polenguinho, gente. Mas o polenguinho é quadrado. Mas eu também já peguei queijo, né? Não posso comer só queijo o dia inteiro. Então eu tô procurando um pãozinho triangular. Um brioche. Olha quem tá ali. Oi, galera. Lulu, eu achei que fosse ter menos coisas triangulares, Mas eu tô me dando bem. Mã, mas eu tô até um pouco decepcionada. Sério? Não tô achando tantas coisas quadradas quanto eu imaginei. Tá. Tá bom. Olha lá, gente. Eu sabia que eu ia achar triângulo aqui, ó. Ó, triangulitos. Gente, achei aqui... Esse... Não sei o que é. Mini... Não, crispy mini. Ah, galetas wafer... Não sei, eu vou perguntar pro meu pai. Ó. Papi, eu não sei muito bem o que é isso, Mas, ó, é quadrado e parece ser bom, né? É quadradinho, né? Quadradinho, quadradinho. Eu acho que vale, hein? Eu acho. Ah, gente, eu falei pra minha mãe que eu tava meio decepcionada, Mas eu tô bem feliz, Porque até que eu tô achando mais coisa do que eu imaginei. Isso, não. Você pegou essa bolacha, Precisa de alguma coisa pra passar, né? Verdade, gente. O que será que eu vou passar nessa bolacha? Vamos procurar. Tem que ser alguma coisa... É, quadrada, né? Uma geleia, uma manteiguinha. Eu acho que eu já tô quase satisfeita, Mas eu lembrei de uma coisa que é triangular, Que é Doritos. Então eu vou atrás dele. Tô ouvindo a voz da Lu. Eu achei um suquinho, ó, Que vem num recipientezinho. É... É... Quadrado. É quadradinho, gente. E aí, chegando em casa, Eu vou ter que ver em qual copo quadrado que eu vou colocar. Acho que eu vou ter que botar num pote, né, gente? Não sei, mas achei um suco quadrado. Nunca pensei que eu fosse falar isso. Só achei um suco quadrado. Gente, podia ter um pneuzinho, né? Uma geleia triangular, mas não tem. Então tudo bem. Vou voltar e vou procurar o Doritos. Gente, me dei bem, Lulu. Olha o que eu achei aqui triangular. Gente, a gente tava indo embora E a minha mãe achou... Triangular. Um chocolate. Deixa eu mostrar pra vocês. Olá, gente. Gente, olha aqui. Ai. Triangular. Como assim, gente? Vocês viram muito bem nessa, hein, mami? Gostou, né, Lulu? Adorei. Uma ova depois. Gente, vocês acreditam Que nós duas achamos Salgadinhos dos nossos formatos? Vamos ver se é, né, Lulu? Porque aqui, ó, Na embalagem, tá triangular. Opa. Opa. Olha aqui, gente. Parece ser, hein? É quadrado. É quadrado. É quadrado. Olha esse aqui. Ó, esse aqui tá bem quadradinho, hein, gente? Não! Ó, retangular. Deixa eu ver se é... Retangular? Então perdeu. Ah, perdeu. Esse tá bem triangular. Olha aqui, gente. Eu vou colocar bem do ladinho Pra vocês verem. Ó, triangular e quadrado. Ah, eu acho que tá valendo, hein, mami? Gente, lembra que eu tinha falado pra vocês Que eu queria passar alguma coisa nessa torrada? Então eu tive uma ideia. Como que eu faço pra abrir aqui, gente, essa torrada? Ah, acho que é... Será que é por aqui? Ih, olha, gente. É uma torradona, não é uma torradinha. É, ela não é muito... Ela não é muito quadrada, né, gente? Mas eu acho que vale, né? E a minha ideia é pegar um polanguinho E colocar. Porque olha aqui, gente. Eu vou mostrar pra vocês Ele é bem quadradinho mesmo Então eu acho que vai ficar muito legal E... Tcharam! Olha lá, gente! Ah, ficou bom, hein? Ficou bem quadrado Então eu vou espalhar ele Vamos ver se eu consigo Tchutchutchan! Será que vai ficar bom? Tchutchutchan! Mami, agora eu quero ver você Queijo triangular Gente, Luluca, não sei se você passou no setor de queijo Todos os queijos praticamente são assim Todos são triangulares, né, Mami? Praticamente todos cortados dessa forma Mini esfirras Ó, é bem triangular, hein, Mami? Gostei de ver, hein, galera? O meu pai vindo ali Também, Luluca, eu acho que essa daqui é o único desses salgados que são triangulares, né? Mais uma refeição quadrada A Mili também quer comer quadrado Mas ela só pode ração Que é redonda Então aqui eu tenho esse bolinho Que, olha só, gente, ele tá bem... Ops! Opa, opa, opa Ele tá bem quadradinho, né, gente? Ó, essa parte aqui dele tá meio... Mas ele continua quadrado E esse iogurte foi uma... Uma... Foi uma dúvida, galera Porque assim Eu falei lá no mercado pra vocês que a tampa dele é quadrada E o fundo é quadrado com as bordas arredondadas Só que meu pai disse que o fundo é redondo Então eu não sei muito bem Mas eu vou contar que vale Porque pra mim ele é quadrado com as bordas arredondadas, gente Então... Nossa, gente Muito bom Com a mesma colher aqui, ó Ficou uma combinação muito boa, gente Eu até faria assim, ó O que vocês acham sobre combinações malucas assim, gente? Eu adoro Sabe o que eu faço também? É o molho a batata frita no danoninho E eu acabei de descobrir uma nova aqui, hein, gente Ó, iogurte com bolo Minha mãe vai comer Comer, comer Gente, olha só É bem triangularzinho O que é isso, mami? O que você tá comendo? É uma bolachinha Chama triangulitos Triangulitos é o nome, mami? E esse daqui, ó É um iogurte Triangular também, hein, galera? Não dá mais pra virar Tem alguém babando aqui, gente Ela tá querendo Não pode, né? Não posso, gente Ela é arredondou Meu é quadrado O da Amília é arredondou Bom, mami Então, aprovado? Gente, coloquei aqui o macarrão ravioli no meu prato E eles são quadradinhos, né? Então eu formei um quadradão com vários quadradinhos Ficou muito legal, né, gente? E agora, ó O molho tá num pote quadrado Mais ou menos, né, gente? Mas, ó Opa Eu formei uma bolota Não era pra ter formado Era pra ter formado um quadrado Eu sou meio ruim em formas geométricas Mas, olha, gente Não tá ruim, né? O meu quadrado Parece uma pizza quadrada Não parece, gente? Mas, não É ravioli e molho branco Vamos ver aqui, ó Vou tirar uma parte do meu quadrado Um quadradinho do meu quadradão Muito bom, gente Queria comer ravioli quadrado? Queria Mas não posso Então eu vou comer esse lanchão aqui triangular, ó Que delícia São dois, mami Olha aí Mesmo Tem dois, né, Lulu? Não precisa comer os dois, não Só um já tá bom Acho que você tem que comer os dois, mami Até eu queria, hein? Mas se juntar as duas metades, dá o meu, mami Dá quadrado Olha Não é? É verdade Então eu posso também cortar meio ravioli Assim, ó E vai virar um triângulo Mas não vale cortar Se valesse cortar Mas não vale Estudando ou cantando? Estudando ou cantando? Mas eu tô Não tô vendo estudo, não Eu tô, né, gente? Mas tá um pouco difícil Aí eu resolvi dar uma cantadinha aqui Socorro Olha Eu trouxe um quadradinho Que você comprou pra te animar Oh Muito obrigada, mami Eu não sei se ele vai estar muito quadrado Porque Derreteu? É Vamos ver Oh Ai, mami Isso é uma bolinha Quadrado Então acho que não poderá se comer Não acredito Acho que é porque derreteu, né? Porque na capa tá quadrado Ah, esse aqui tá quadrado, vai Já foram mais do que 24 horas Sério, mami? Então meu desafio está encerrado Uhul Eu tô muito feliz Eita Eu trouxe pra gente ver como é, Lulu Vamos abrir juntas Gente Aliás, você abre Porque agora já acabou o desafio Você já pode Verdade Como meu desafio Oh Gente, esse chocolate Eu já comi uma vez Mas um pequenininho A gente nunca comprou Esse gigantesco Então olha aqui Vamos fazer um ASMR, ó Opa Acho que deu meio errado Mami Também tá derretido? Nossa, tá muito derretido Mami, tá Vamos abrir pra ver Não, não, tá muito derretido mesmo Olha isso daqui Aperta Aperta Agora abre, né, Lulu Aí a gente põe na geladeira Meu Deus, gente Eu acho que ele vai tá muito derretido mesmo Mas vamos ver aqui Nossa, galera Eu nunca comi esse chocolate assim grandão Eu quero só ver como ele é, hein E muito menos derretido É, e muito menos derretido, gente Parece cocô Acho que não é retangular Não é triangular Nossa É muito bom Mas ele tem que ir correndo pra geladeira Olha isso aqui, mami Cada segundo que se passa O chocolate derrete mais Oxe, tem que ir pra você Comi mais um pedaço Calma, chocolate Você está indo pra geladeira Sem estresse Sem nervosismo Prontinho Agora é só esperar Que daqui a pouco Ele já vai tá bom Se vocês gostarão De me acompanhar Em um dia inteiro Comendo só quadrado E a minha mãe Comendo só triangular Deixem muitos likes Porque assim A gente sabe que vocês gostam E a gente pode fazer Outras formas geométricas E se vocês fizerem Esse desafio das formas Me contem aqui nos comentários E postem nas suas redes sociais Com a hashtag Desafio da Luluca Um super beijo Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri